Música Esse é o tempo de festa, esse é o tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Descobou o nosso soro e riso, nos deu novas vestes de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Descobou o nosso soro e riso, nos deu novas vestes de louvor